Olá entusiastas da ciência livre sem filtro, meu nome é Lucy e você está no canal MakeScience.br e no transparecer de hoje vamos falar de um homem trans incrível, maravilhoso e que infelizmente já não está mais entre nós, mas que deixou um legado poderosíssimo e é uma história de superação incrível, então vamos sem mais delongas A pessoa, o homem trans que eu estava me referindo é o João Nery Para quem não conhece, ele ficou famoso, por entre outros motivos, ter sido o primeiro homem transexual a realizar a cirurgia de redesilinação sexual no Brasil E a gente então hoje vai falar um pouquinho mais sobre ele É comum entre os LGBTQIA+, conhecer pelo menos o nome dele, saber mais ou menos quem ele é E aí o intuito no meu vídeo é aprofundar um pouquinho mais para quem talvez só conheça pelo nome E principalmente apresentar para aqueles que não fazem parte da comunidade ou que não conheciam ele Porque ele é uma pessoa muito importante e foi muito relevante para inúmeros progressos que nós transexuais tivemos aqui no Brasil Então, lembrando sempre que transparecer, eu não faço uma biografia da pessoa Eu não vou contar exaustivamente a história dela Eu conto pontos principais que eu acho importantes da história E que eu tenho a possibilidade de passar para vocês E destaco alguns pontos de como essa pessoa foi relevante e importante para a gente Aqui no Brasil, principalmente Então, sem mais delongas de novo Vamos lá, né? O João Nery, ele nasceu em 12 de fevereiro de 1950 Então, hoje Daqui a um mês, a partir de hoje Vai fazer o aniversário dele, né? Então, tá quase E ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro Lá, né? Aqui no Brasil E, infelizmente, ele veio a falecer em 2018 Com 68 anos Mas a gente vai chegar lá Bom A família dele era composta por um homem hétero Uma mulher hétero, ambos cis E eles tiveram quatro filhos E ele foi o terceiro filho a nascer O pai dele era piloto da aeronáutica E a mãe era professora E aí, o que que acontece? Desde que ele era criancinha Ele já sofria muita disforia Decorrente da forma com que ele era tratado Pelos seus amigos Principalmente pelos homens, né? Recebendo muitos apelidos Sendo expulso das brincadeiras Porque, pra ficar claro Pra quem não sabe, né? Homem trans é o termo que a gente dá Pra quando uma pessoa nasce Num sexo feminino Ou num intersexo E é tido como Pertencente ao gênero feminino Então, o homem trans Ele, no caso dele Ele nasceu do sexo fêmea, né? Mas ele não se identificava Com os estereótipos desse sexo Logo, ele se manifestava Culturalmente e socialmente Como um homem Apesar de ter nascido do sexo fêmea Então, é isso que é um homem trans, né? E aí, ele sofria, então, muito Por ter esse aspecto feminino Na sua primeira infância E dos meninos reconhecerem isso Perceberem isso Principalmente pelas vestimentas Que ele usava, né? E também isso tinha Alguns problemas na própria família E tudo mais Então, ele sofreu muito Nesse aspecto O que é comum, na verdade Para as pessoas trans, né? E aí, com nove anos de idade A mãe, preocupada, né? Com esses comportamentos masculinos Que a filha dela estava tendo Levou ela numa psicóloga E aí, aqui, aconteceu uma coisa Que foi muito triste Porque a psicóloga entendeu Que esse comportamento dele Era porque Ela achava, a psicóloga Que a... O João, né? Como mulher na época Queria apenas copiar o pai E aí, bastava, então Você forçar As vestimentas E os comportamentos femininos E forçar Ela a se espelhar na mãe Que as coisas estariam resolvidas E aí Aqui eu quero ressaltar, né? Que Nessa época A transexualidade Ainda não era bem compreendida Era tratada como uma patologia Nesse ano passado Que deixou de ser tratada Como uma patologia Então, a gente não pode Recriminar nesse ponto O comportamento psicológico Que foi dado, né? O diagnóstico Vamos dizer assim Embora Isso também não sirva De pretexto Para você Que é a transexual Não procurar psicólogos E se por acaso Você sentiu Que a psicóloga Que você procurou Não conseguiu Lhe atender As suas demandas Você pode procurar Outro ou outra Então, bom Mas enfim E daí O pesadelo dele Com nove anos em diante Piorou bastante Porque além das disforias Que ele sofria Elas foram agravadas Porque ele era forçado A vestir roupas femininas E tudo mais A se comportar Como uma mulher E aí uma forma Que ele encontrou De tentar aliviar As disforias dele Foi entrar Para o salto ornamental E aí com 13 anos Ele começou a competir Isso pelas competições femininas Ele ainda não tinha Se assumido Como homem trans E aí ele então Participou até os 16 anos Ganhou um total De 29 medalhas E ele fala Que ele escolheu O salto ornamental Também Porque ajudava A modelar o corpo dele De uma maneira Mais masculina E que lhe agradava Reduzir as disforias E inclusive Ele ganhou O troféu Brasil Arthur Buzinho Que é um dos maiores Prêmios de salto ornamental Aqui do Brasil Então isso é uma curiosidade Que muitas pessoas Não sabem Que ele foi um esportista Na adolescência dele Com 15 anos Em 1964 Iniciou-se a ditadura Aqui no Brasil E o pai dele Foi Teve que fugir Do Brasil E foi para o Uruguai E ficou alguns anos Morando lá E essa mudança Complicou um pouco a vida Porque a mãe Não tinha condição De cuidar das pessoas E dos filhos Na realidade E inclusive O pai Ficou desempregado Não tinha salário Não tinha como Ajudar a manter a família E aí inclusive Eles falsearam Falsificaram A morte do pai Para que a mãe Pudesse receber O dinheiro Uma pensão Decorrente da morte Do marido Para que com esse dinheiro Ela conseguisse Criar os filhos Ele morou um tempo Com as tias E tudo mais Mas nem tudo Foi ruim Nessa Nessa migração Para o Uruguai Quando ele foi Visitar o pai dele Durante alguns meses Ele conheceu Duas pessoas incríveis Que foi o Darcy Ribeiro Que é um antropólogo Escritor político brasileiro Que teve inúmeros trabalhos Com os indígenas E educação aqui no país E a esposa dele A Berta Glazer Ribeiro Que foi também Uma antropóloga Uma etnóloga E uma museóloga Aqui do Brasil A autoridade Na cultura material Dos povos indígenas Brasileiros Então conhecendo Esses dois Ele teve contato Pela primeira vez De uma forma Mais enfática Vamos dizer assim Com a antropologia A arqueologia E a sociologia E esse contato Vai moldar muito As escolhas Que ele fez Para o futuro E a gente vai chegar lá Com 19 anos Ele vai Prestar psicologia Na UFRJ E ele já não Aventava mais Viver com a mãe Não que ele não A amasse e tudo mais Mas a mãe tinha Dificuldade de tratá-lo Como ele era Como um homem Então ele finalmente Saiu de casa E passou muita necessidade Financeira Trabalhou no táxi Durante um tempo E mal tinha dinheiro Para pagar o aluguel Da casa dele Mas foi nesse momento De sair de casa Que ele finalmente Se assumiu Como um homem trans E passou a viver Como um homem trans E aí uma amiga Ajudou Que ele desse aulas Em uma universidade Então começou A melhorar um pouco A vida financeira dele Tudo isso Enquanto ele fazia A graduação O marido De uma amiga dele Que era médico Fez uma cirurgia Parcial De remoção Das mamas Não fez inteira Por causa De uma questão ética Da médica Mas Então ele começou Já a viver Como o homem Que ele era Finalmente E apesar das dificuldades Ele começou a crescer Bastante na academia E aí aqui Eu vou falar Então rapidamente Das cirurgias Que ele fez Ele fez Uma mamoplastia Masculinizadora Que é essa redução Dos seios E tudo mais Ele fez A pan Esterectomia Que é A cirurgia De redesignação De sexo Masculina Que é Quando você Transforma O órgão Reprodutor Externo Feminino No órgão Reprodutor Externo Masculino E tudo isso Ele fez Aqui no Brasil Durante a ditadura Militar Em 1977 E aí É importante Ressaltar Que Aqui no Brasil Vamos dizer A legalização Desses procedimentos Aconteceu Somente Em 1997 Pelo sistema Privado Por meio Do Conselho Federal de Medicina Da Resolução 1482 Mas Com relação Ao sistema Público De saúde Isso só Foi acontecer Em 2008 E aí Em 2013 O processo Transexualizador Ele passou A atender Outras pessoas Também Os demais Transexuais Incluindo agora As travestis Então olha o ineditismo Dele Em 1977 20 anos Antes disso Estar legalizado No sistema Privado Brasileiro Então para vocês Entenderem os riscos Que ele correu Também Tudo mais Mas o pioneirismo Dessa pessoa E Depois da cirurgia Ele teve um processo Muito complicado Acerca da sua questão Documento Dos documentos Porque ele Foi Entrou com um processo Totalmente Que não existia Na época Ele criou O seu próprio caminho Para tirar uma nova Documentação Para poder Renarjar emprego Essas coisas Como homem Sendo Ele era O John Nery Só que fazer isso Fez com que ele Se tornasse Literalmente Uma pessoa Que não tinha Mais currículo Não tinha Mais nada Não tinha Nada Nenhum documento Mais servia Para ele Porque Não tinha As questões Que existem Hoje em dia De mudança Dos nomes De nome social E tudo mais Que a gente tem Hoje em dia Nessa época Não tinha isso Então ele simplesmente Ao mudar A sua identidade Ele perdeu Tudo Ao ponto que Ele teve que Em termos documentais Ele virou Um analfabeto Então ele passou A ter que fazer Vários trabalhos Bicos Para sobreviver Então ele foi Pedreiro Pintor Vendedor Cortador De confecção De roupas Massagista De chiates E entre outras coisas Que ele foi fazendo E Em decorrência Da aplicação De testosterona Durante os 38 anos Da vida dele Hoje em dia Ele tem Ele tinha A artrose Sistêmica E tem Cinco próteses Três órtases E um histórico De infarto Ele fazia Das pressões Sociais Que ele sofreu Das dificuldades Financeiras Também Então tudo isso Foram coisas Que ele foi superando Então ele perdeu O diploma Perdeu tudo Mas não desistiu E continuou lutando E é tão incrível Essa luta dele Que ele Formado em psicologia Ele fez inúmeras Especializações Fez um mestrado Tudo na área Da sexualidade Da psicologia E Questões Principalmente relacionadas Ao transgênero E ao transsexo E aí ele foi Reconhecido Pela Universidade Do Mato Grosso Como um doutor Honoris Causa Ele foi o primeiro Homem trans A receber esse título No mundo E isso aconteceu Em 2018 Ou seja Ano retrasado Então Os trabalhos Que ele tem Você consegue encontrar Na internet Alguns deles E tudo mais E por causa disso Ele foi então Reconhecido Como um doutor Honoris Causas Isso é um título Que se dá A pessoas que não Têm o doutorado Mas que exerceram Tanto a função Em uma determinada área E trouxeram Contribuições importantes Para essa área Que um conjunto De cientistas Da área Podem Por meio De um processo Legal Conferir Essa pessoa O título De doutor Honoris Causa Como uma homenagem E um agradecimento E uma simbologia Quanto a tudo Que essa pessoa Contribuiu para a ciência E isso foi o que O João Nery fez Outra coisa Que ele contribuiu Muito Foi um projeto De lei Que atualmente Se encontra Arquivada Que foi apresentada Em 2013 E foi escrita Pelo Jean Willis E pela Érica Cocay Do PSOL E do PT E esse projeto Denominado Lei João Nery Lei da Identidade De Gênero Caso esse projeto De lei Seja aprovado Ele vai facilitar E muito Os processos Documentais E jurídicos Que as pessoas Trans aqui no Brasil Sofrem Esse projeto De lei Ele diz Que se inspirou No que foi feito Na Argentina Mas infelizmente Ele morreu Ele morreu E não conseguiu Até hoje O projeto Não foi aprovado Na forma de lei Então não conseguiu Ver o fim Do que ele Talvez considerou Uma das maiores Contribuições dele Para o Brasil Então ele era Uma pessoa Muito militante Muito ativa Pelas causas LGBT QIA+, E principalmente Nas causas trans Então eu fico Boa de ver O quão esse homem Fez por nós Muitas vezes A gente nem sabe Então ele Foi o primeiro homem Operado Mas ele encontrou A sua morte Em 2018 Ele tinha um câncer Porque ele foi fumante Ele tinha um câncer No pulmão E esse câncer Se espalhou E atingiu O cérebro E ele não conseguiu Resistir a isso Com os tratamentos E tudo mais E ele veio A falecer Infelizmente E foi uma perda Muito grande Para a comunidade LGBTQIA+, Não só do Brasil Como do mundo Mas ele com certeza Deixou um grande legado Que a gente tem Que se inspirar Se agarrar E continuar Tocando em frente Então Fica aqui Minha solidariedade A família dele A figura dele E o meu agradecimento A tudo que ele fez Por nós Principalmente nós As pessoas trans Então essa fica sendo Uma pequena homenagem A ele Ele foi Um escritor Assíduo Ele escreveu Alguns livros Alguns autobiográficos Alguns referentes Às pesquisas dele E tudo mais E os links Para os livros dele Vão estar aqui Na descrição Desse vídeo Assim como Algumas referências Se vocês quiserem Ler mais sobre ele E ele Ele também teve um livro Feito pela Universidade Federal Mato Grosso Com algumas outras Parcerias De outros pesquisadores E tudo mais Pessoas que conheciam ele Que fizeram esse livro Com essa capa Muito bonitinha Em homenagem A ele Vai ter aqui Na descrição Desse vídeo Uns links Para o canal Das Bi Que é um canal Maravilhoso também De LGBTQIA+, Que tem três vídeos Entrevistando ele E são vídeos Maravilhosos Então eu deixo aqui Na descrição Por favor Se inscrevam no canal dele Se vocês não conhecem Sigam eles E assistam esses vídeos Para vocês conhecerem melhor O João Nery Pela própria voz dele Pelas próprias respostas Que ele deu Às perguntas Nessas entrevistas Que foi feita Então é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que para quem não conheceu O João Nery Espero que agora admire ele Tanto quanto eu admiro E queria então Mais uma vez Agradecer a todos vocês Que gostam do meu trabalho Aqui na internet Que gostam dos meus vídeos Compartilham Curtem Comentam E principalmente A vocês que são Minhas madrinhas E padrinhos Aqui do canal Que contribuem financeiramente Para a manutenção dele E sem vocês Eu não conseguia estar aqui Fazendo o que eu faço E então Muito obrigada mesmo E se você tem Condições financeiras E disposição E gosta do meu trabalho Considere se tornar Uma madrinha Ou um padrinho Do meu canal Literalmente Doar um real Já me ajuda muito De verdade Eu não estou falando À toa Qualquer um real Que você quiser E puder contribuir Vai me ajudar muito Os links Para quem tiver interesse Vão estar aqui Na descrição E então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Tchau 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 Tchau